Olá meu povo, e aí, como é que vocês estão por aqui? Tudo na paz de Jesus? Pra quem não me conhece, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao canal. Eu sou Nadia Araújo e aqui neste espaço virtual nós trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso, na maioria dos casos virtual, com foco lá no Egitão e na paz daquelas áreas. Paralelo a isso, também trocamos umas ideias sobre experiências de vida em geral. Você que já me conhece, que está aqui todo dia comigo, seja bem-vindo mais uma vez. Simbora trocar umas ideias. Lembrando, se você tem aí alguma história de vida que quer compartilhar com a gente, seja história amorosa, seja história com pais, com filhos, com amigos, com você mesmo, manda pra cá teu relato, não se preocupe, ninguém saberá que você é você, a sua identidade é totalmente preservada. Por favor, bota lá num texto que você autoriza que a história seja lida aqui no canal e que você está ciente que uma vez que o vídeo for ao ar e não será retirado. Bota as tuas redes sociais porque eu preciso confirmar que você não é um fake. Hoje nós vamos pra Síria. Tem um sírio que está aprontando horrores, tá? Vou logo avisando que peguem o Rivotril, peguem o Diazepam, peguem o Clonazepam, peguem o chá de camomila reforçado porque hoje o negócio é pano, tá? A Kenatan está ali, coitado, tremendo todinho. Quem não conhece este aqui, o meu amigo Kenatan, toda vez que eu olho nessa direção, eu estou olhando para ele, que é o meu companheiro aqui de todo o vídeo. Sem mais demoras, vamos lá. Maria fala o seguinte. Bom dia, Nadir. Eu te acompanho há um ano, mais ou menos. Adoro o seu trabalho. Você é uma inspiração como mulher e profissional, pois percebo pelos seus vídeos o quanto você leva a sério o que você faz e faz com gosto. Obrigadão, Maria. Obrigadão de verdade. De fato, eu faço isso aqui porque eu gosto, tá? Eu não faço isso aqui porque isso aqui pode me dar benefícios. Não. Eu faço porque, de fato, eu gosto de estar aqui. Eu gosto de, de alguma forma, ajudar as pessoas que, né, estejam passando por aquilo que um dia eu passei. Porque, assim, para quem não me conhece, quem é novo por aqui, lá em 2007, eu, essa aqui, você fala, arrumou as malas e pegou o beco para o Egito para casar com o cara que tinha conhecido aqui na Estimunda Virtual. E me lasquei todinha. Mas no final deu certo, tá? Deu certo. Hoje eu faço piada da minha história. Mas na época não foi engraçado, não. Mas eu sobrevivi. Estamos aqui. Bom, meu nome é Maria. Tenho 35 anos. Sou separada há 6 anos do pai das minhas filhas, menores de 18 anos. Maria mora fora do Brasil, tá? Não vou dizer o país, não, para não usar a Maria, né? Mas ela mora em outro país, tá? Desde 2012. Que é o país de origem do ex-marido dela. E ela disse que eles têm uma diferença de idade. Possivelmente o marido é mais velho, né? Nos conhecemos no Brasil quando ele morava e trabalhava no Brasil. Em 2012, ele foi enviado de volta para o seu país a trabalho e por isso estou aqui. Foi um casamento muito conturbado e uma separação muito dolorosa em ambos os sentidos. Meu ex-marido não aceitou e não aceita até hoje o meu pedido de divórcio. Então, por muito tempo, ele me perseguiu, ameaçou e me prejudicou de todas as maneiras que pude. Eu só consegui sair da casa dele, pois eu vivia em constante ameaça e violência psicológica, porque minha filha mais velha pediu ajuda na escola. Ela me via chorando pelos cantos da casa e achou uma carta minha com planos de tirar minha vida. Isso aconteceu em 2014. Até hoje, eu faço acompanhamento com terapia e medicamento para depressão. Isso é só um resumo rápido. A história na íntegra é muito mais longa e dolorosa. Mas apesar de tudo que passei e na dor que senti com a depravação e a ideia fixa de tirar minha vida, eu consegui me recuperar e mantenho minhas filhas comigo. Era meu maior medo perdê-las. Às vezes, ainda acontece de ter ataques de pânico pelas ruas e eu sofro com essa ansiedade, o que dificulta muito me socializar e ter amigos. Então, eu não tenho facilidade em ter aproximação com as pessoas. Eu tenho dificuldade. Foram anos de violência física, psicológica, ameaças, humilhações. Ele me tirou das minhas amigas, família e me isolou do mundo. Meu ex-marido trabalhava viajando muito e então combinamos, ele me convenceu, de ficar em casa e cuidar dos filhos. Com isso, claro, afastada do mercado de trabalho, sem uma profissão, hoje eu amargo o gosto dessa decisão que eu tomei por amor a ele. Mas ele sabia exatamente o que estava fazendo, me deixando presa a ele em todos os sentidos, financeiro e emocional. Bom, esta é a primeira parte da minha história, para que você entenda um pouco o que está me acontecendo agora. No final de agosto de 2020, depois de anos me dedicando unicamente às minhas filhas, a minha reconstrução profissional e emocional foi aconselhada por uma amiga a entrar num site de paquera. Ô minha gente, eu não consigo ler sem parar, tá? Já parei. Por que essas amigas não aconselham as amigas que já estão vindo de relacionamentos difíceis a investir nelas mesmas, a fazer um curso para ter uma profissão nova, a fazer, não sei, caminhada para melhorar a saúde? Não. A amiga vai incentivá-la a ir para site de paquera. Eu não estou dizendo que todo site de paquera só tem pessoas que não prestam, não. Mas a chance de tu achares alguém que preste em site de paquera é mínima, porque isso não é a regra, tá? Não é a regra achar pessoas que prestem em site de paquera. Tanto que ela achou uma desgraça para a vida dela. Vai vendo. Ela me jogava muita crítica, que eu já estava há muitos anos solteira e sozinha. E desde quando está solteira e sozinha? É problema, minha gente. A gente tem que parar com esse negócio de botar a felicidade em um relacionamento. A mulherada bota a felicidade em um homem. Se não tiver uma bexiga de um homem do lado, a mulher não é feliz. Não. A gente precisa urgentemente parar com isso, tá? Porque é nessa busca que acontece o que aconteceu com ela. Vai vendo. Estava muito anos solteira e sozinha que deveria aproveitar a vida. Que deveria aproveitar a vida, mesmo que fosse só diversão. S-E-X-O casual. E desde quando aproveitar a vida? Significa que tem necessariamente que estar com um homem do lado ou que tem necessariamente que fazer S-E-X-O. Desde quando? Eu disse que não me interessava por isso, que fazer S-E-X-O com uma outra pessoa é uma troca de energia. E pra mim isso é muito sério. Enfim. Acabei alguns dias depois entrando num tal site que ela me sugeriu. Eis que me aparece o primeiro pretendente na mensagem privada. Um rapaz sírio de 35 anos. Depois descobri pelo Facebook dele. Fiz uma busca rápida. Que ele mentiu a idade. Ele tem 28. Conversamos por dois meses lá no site antes de ir pro WhatsApp. Fiquei um pouco arredia em passar meu número. Mas por alguma estupidez acabei passando. No WhatsApp ele nos primeiros dias mandava mensagem normal. Falava educadamente, etc. Normal no sentido de não mandar mensagens demais. Isso é chato, invasivo. Depois de um tempo ele mandava muita mensagem. Não, ele mandava mensagem muito esporadicamente. E respondia de vez em quando. Eu nunca mandava mensagem antes dele. Num domingo à noite, na casa dessa tal amiga que me recomendou o site. Ela mora numa outra cidade que fica 35 minutos de carro da minha casa. Que por acaso, é a mesma cidade que ele e o sírio moram. Porque o sírio tá refugiado lá nesse país que Maria tá, tá? Eu estava lá tomando um vinho com ela. E ele me mandou mensagem perguntando se estava tudo bem. E o que eu estava fazendo. Eu respondi que eu estava bem. Que eu estava na cidade dele naquele momento. Ele imediatamente perguntou se poderia me encontrar por 5 minutos. Pois eu estava indo encontrar uns amigos em outro lugar. Falei ok. Ele foi até a portaria da minha amiga. Eu desci e conversamos por uns 10 minutos. Ele perguntou se eu iria voltar pra minha cidade naquele mesmo dia. Eu disse que iria voltar no dia seguinte. Na segunda-feira. Combinamos de tomar um café no dia seguinte antes de eu ir embora. Parecia tudo realmente ok. Fui pro shopping com minha amiga tomar um café. E esperar o horário do trem para ir pra casa. O sírio me mandou mensagem perguntando onde eu estava. Eu respondi que ele estava no shopping com minha amiga. Ele pediu pra eu esperar que ele iria me levar pra casa. Mais uma vez eu disse ok. Ele deixou minha amiga em casa e seguimos pra minha cidade. Ele pediu pra subir no meu apartamento. Mas eu disse que não o conheci. Que de mais a mais meu apartamento estava completamente fora de ordem. Porque eu estava de mudança naquela semana. Ele mesmo assim insistiu e subiu. Mulher do céu. Essa criatura achou esse sírio brotado num site de relacionamento. Se encontrou com um cara lá na cidade da amiga. Que era a cidade vizinha lá da cidade dela. E levou o cara pro apartamento dela. Ela não sabia quem era esse cara. Ela não sabia da procedência dele. Quem era ele. Que ele podia fazer com ela. Ela levou esse cara pra casa dela. Minha gente. A gente não deve levar estranhos pra nossa casa. A nossa casa é a nossa intimidade. É a nossa segurança. A gente só leva pra nossa casa quem a gente conhece. Quem a gente se brincar. Tem até a ficha criminal. Os antecedentes criminais. A gente não deve levar estranhos pra nossa casa. Que a nossa casa é a nossa segurança. É a nossa intimidade. Estranhos não entram na nossa segurança. Estranhos não entram na nossa intimidade. Estranhos não conhecem nossos segredos. Tá? Deixei minhas bolsas lá. Ele viu que realmente tinha caixa pra todo lado. E saímos pra tomar um café na rua. Depois do café voltamos pro meu apartamento. Conversamos. Ele acabou pedindo uma pizza e ficamos. Eu sei. Tudo muito louco. Sim. Sim. Se esse cara. Sei lá. Fosse um psicopata. Te matasse. Já parou pra pensar. Nessa possibilidade. Ele dormiu lá no sofá comigo. No meio das caixas. E toda bagunça. Aí o cara dormiu na casa dela. Ela não fala aqui. Mas é óbvio que eles não foram ler a Bíblia. Nem leu a Corão. Né? Ou assistir reportagens de como anda a guerra na Síria. No dia seguinte ele me ajudou a fazer toda a minha mudança para o novo apartamento. E aí que começa a manipulação. Nossa. Que gentileza da parte dele. Nossa. Como ele é bom. Nem me conhece. E já fazendo tudo pra mim. Isso que eu tava pensando. Depois de me instalar no novo apartamento. Três dias depois. Ele apareceu na minha porta. Com uma mala de roupa. Isso mesmo. Ele trouxe a mudança dele. Só lembrando. Ele é refugiado lá nesse país que ela tá. Observação. Minha gente. Pega a camomila. Pegou a camomila. Pronto. Dá um golo na camomila. Mas dá um golo naqueles valentes. Pega. Pega. Tá. Toma. Dá dentada. No rivotril. Já no segundo dia que estávamos ficando. Ele já me falou que iria me levar na mesquita para assinar um contrato de casamento. Porque ter relações sexuais sem casar é pecado. Segundo o islã. Dá pra vocês? Detalhe. Ela não é muçulmana não, tá? Ele é um muçulmano extremista. Ele não bebe. Então eu fui proibida de beber meu vinho. Ele faz as orações. Não, peraí. Deixa eu dar uma paula aqui. Se ele fosse muçulmano mesmo direitinho. Pra não envergonhar o islamismo. Ele não tinha feito esse SXO contigo fora de um casamento não. Porque um muçulmano que se preza aqui. Que segue direitinho os ensinamentos. Que não envergonha a religião. Não faz isso. Tá? Ele faz as orações. Mas eu não posso ficar na sala se chegar um amigo dele. Detalhe. Ela tá na casa dela. Só lembrando. Tenho que preparar as refeições nos horários e os chás. Não posso ter contato com outras pessoas. Homem ou mulher. Só as pessoas que ele permitir. Tenho que aceitar a ideia de que ele futuramente vai ter outras esposas. Ele acredita que é mulher que não sabe cuidar do marido. Tenho que ser punida apanhando. Tenho que aprender a cobrir meus cabelos. Usar o rigério. Se quiser ser respeitada. E ele planeja voltar a morar na Síria. E diz que quer me levar. Mas lá eu tenho que servir a mãe dele. Ele está lá nesse país que ela está desde 2015. Como refugiado. E ele odeia o país onde ele está. Dá pra vocês ou vocês querem mais? Dá pra vocês? Dá. Com um menu desse aqui. Eu já tinha corrido. Mas numa velocidade. Que nem papaléguas me pegava. Mas ela correu? Não. Ela não correu. Ela correu pra cima dele. Tá? Vai vendo. Na mesma semana que ele trouxe a mala. Ele viajou para outro estado com uns amigos. Disse que era a trabalho. Ele me levou para a casa da minha amiga. E me deixou lá. Dizendo que voltava pra me buscar. Bem logo que ele saiu. Eu percebi que minha chave da casa tinha caído no carro dele. Eu mandei mensagem avisando a ele. E ele respondeu de volta. Que voltava no dia seguinte bem cedo. Eu fiquei tranquila e dormi na casa da minha amiga. A chave da casa dela estava com cara. Pensa. Depois de três dias. Três dias. Três. Na casa da minha amiga. E já desesperada. Sem saber o que estava acontecendo. Pois ele não atendia as ligações. Não respondia as mensagens. E eu já estava num nível de ansiedade elevadíssimo. Eu estou num nível. Eu, Nadia Araújo. Estou num nível de ansiedade elevadíssimo. Só em ler isso aqui. E olha que eu já sei como é que vai acabar a história. Calcula vocês. Essa criatura. Como que não estava. Por fim. No terceiro dia. No terceiro dia. Às tantas da noite. Ele me respondeu. Dizendo que houve uma mudança de planos. E queria voltar no dia seguinte. Detalhe. O cara sabia que a chave estava no carro dele. Sabia que ela estava na casa da amiga. Mas não estava nem aí para ela. Dá para vocês ou vocês querem mais. Primeiro. Que ele nem me falou nada. Que iria me deixar na casa da minha amiga. Para viajar para tal cidade. Com amigos a negócios. Ele simplesmente me deixou lá. Depois que avisei. Que a chave ficou no carro. Ele pediu para esperar. Que iria trazer a chave. Né. Mas eu acho que ela achou. Eu acho que ela achou. Que ele iria trazer a chave. Naquele dia. Não três dias depois. E não ia ficar incomunicável. Né. Já no quarto dia. Na casa da minha amiga. No quarto dia. Quarto. Na casa da minha amiga. Esperando a minha chave para ir para casa. Eu ligando sem parar. Implorando pela chave. Da casa que é dela. Que ela banca a casa. Detalhe. Ele me respondeu. Que a chave não era problema dele. E desligou. Entrei em contato com minha filha. De 16 anos. E pedi a ela. Para pedir uma cópia. Ao proprietário do apartamento. Minha filha estava na casa do pai. Que fica próxima. A casa do proprietário. Então ele entregou a chave a ela. Bem rapidinho. Enquanto isso. Eu entrei no ônibus. E fui embora para casa. Quatro. Dias depois. Cheguei na minha casa. Tomei um banho. Mandei uma mensagem. Pedindo a ele. Que fiz essa gentileza. De vir buscar a mala dele. Ele enrolou uma semana. Dizendo que vinha amanhã. Uma semana. Depois do nada. No último dia. Eu disse que entregaria. Na casa do amigo dele. Eu não ia fazer. Mas sei que falando isso. Ele iria se manifestar. Bingo. Ele disse que não precisava. E veio no mesmo dia. Minha filha. Por que você não entregou. Essas belitas malas. Na casa do amigo. E se livrou do cara. Né. Porque já estava aqui. Os sinais gritantes. Que tu só iria se lascar com ele. Bom. Ele chegou. Discutimos. Mandei ele ir embora. E levar a mala. Depois desse dia. Ele mudou completamente. Começou a mandar mensagens melosas. Manipuladoras. E um comportamento muito estranho. Mas eu não sabia o que era. Acabei cedendo. E voltamos a ficar. Mesmo ela sabendo. Deixa eu voltar aqui. Cadê. Mesmo ela sabendo. Tá. Que ela não poderia tomar o vinho que ela gostava. Que ela não poderia ficar na sala se amigos chegassem. Que ela tinha que preparar as refeições. E o chá do príncipe do Dubai. Nas horas dele. Que ela não poderia ter contato com pessoas. Sem a permissão dele. Que se ela não cuidasse dele. Da forma que ele queria. Ela poderia ser punida com cacete. Com lapada. Com pisa. Mas mesmo assim. Ela voltou pro cara. Dá pra vocês? Ou vocês querem mais? Bom. Acabei cedendo. E voltamos a ficar. Não permiti que ele trouxesse nada mais dele pra minha casa. Mas ele vinha. E ficava aqui comigo. Uma ou duas noites. E ia embora. Ele continuou com umas atitudes estranhas. Como sumir do nada. E aparecer como se nada. Nada tivesse acontecido. Eu dizia que aquilo não estava funcionando pra mim. E quando ele percebeu que eu estava tentando terminar. Tive o maior susto da minha vida. Ele foi à cozinha. Pegou uma faca grande. Apontou pro pescoço dele. Disse que não tinha nada a perder no país que ele estava. E odiava lá o país que ele estava. E diga-se de passagem que é um país muito bom. Não é um país de terceiro mundo não. É um país muito bom. Ele estava com um olhar estranho. frio. Tive muito medo com a expressão que ele tinha no rosto. Ele ficou ali. Parado. Com a faca por um tempo. Depois largou. Me abraçou. E tudo voltou ao normal. Eu estou com a faca aqui no meu pescoço. Não tenho nada a perder. Eu vou tirar a minha vida. Então daqui a pouco... Ai, deixa pra lá. Bota a faca lá. Vem cá. Me dá um abraço. Desabafei com alguma amiga sobre isso. Sobre esse comportamento dele. E ela ficou muito preocupada comigo. Essa amiga até veio dormir aqui comigo algumas noites. E exatamente quando ela estava aqui. Ele apareceu. Às três da manhã na minha casa. Ele já estava dentro de casa. Ele tinha uma cópia da chave. E eu não sabia. Minha amiga e eu estávamos assistindo filme na sala. E acabou que cochilamos. Dei de cara com ele em pé. Parado. Encarando a gente dormir. Ela me alertou pra me livrar dele. Vocês já imaginaram assim. Você está em casa de boas lá com a amiga. Dormindo. Quando tu abre o olho assim. Está um cara parado. Te olhando dormir. Vocês já imaginaram essa cena? Depois disso. Minha amiga não voltou na minha casa. E eu fui cada vez me enterrando mais. Pois quanto mais o tempo passava. Mais ele me manipulava. E ganhava tempo com isso. Ele começou a usar o abuso psicológico. Falando que estou acima do peso. E ele gosta de mulheres magras. Agora se vocês virem o camarada. É porque eu não posso botar uma foto aqui. Porque o camarada é uma desgraça. Não. Não é porque ele fez mal a ela. Que eu estou com raiva dele. Que eu estou falando que ele é uma desgraça. Não. Ele é uma desgraça. Sabe aquela pessoa que tu olha pra ela assim. E tu fala. Minha filha. O que é que você viu? Pelo amor de Deus. O que é que você viu nesse homem? É. Que beleza física passou longe ali. Comprei material pra treinar em casa. Roupa, tênis, etc. Porque acreditei que ele estava me incentivando. Na verdade ele estava me humilhando. Toda oportunidade que ele tem. Ele me diz que eu sou velha. E que todos os dias antes de me dar bom dia. Ele já pergunta se eu treinei. Se digo que não. Ele diz que eu sou preguiçosa. E que eu deveria treinar. Duas semanas antes do Natal. Tivemos uma noite no mínimo bem esquisita. Outra pausa aqui. Ela me mandou a foto dela. Eu não estou puxando o saco pra ela não. Porque ela é a vítima da história não. Mas ela é muito bonita. Pensa na mulher bonita. Pensa nela. Agora o cara aqui. Estou olhando pra ele. Minha gente. Aqui nele só escapa o cabelo. Ele tem cabelo bom. Cabelo liso. Cabelo arrumadinho. Fora isso. A minha retina está doendo. Tá? Bom. Vamos lá. No Natal tivemos uma noite esquisita. Ele apareceu na minha casa. Super estranho. Dizendo que a família estava pressionando para ir pra Síria. Se casar. Ele simulou um choro. Dizendo que não podia escolher entre eu e a família. Então que eu deveria aceitar essa situação. Dele se casar na Síria. Essa conversa rolou a noite toda. Eu respondi que ele deveria ir pra Síria. Que deveria atender o pedido da família. Para não romper relações com a família por minha causa. Mas que fosse sabendo que na volta eu não iria estar aqui esperando. Aconteceu que ele não foi. Não ouvi mais nada sobre esse assunto. Ainda acho tudo muito estranho. Não sei se ele estava me testando, jogando conversa ou o quê? Não. Devia estar testando. É óbvio que estava testando. O pior de tudo isso foi descobrir que ele estava tirando o preservativo durante a relação íntima. Tá? Dá pra vocês? Né? Porque ele insiste que eu tenho que dar um filho a ele. É. Isso que vocês estão ouvindo, tá? Eu coloquei Dio escondido. Sem ele saber. Graças a Deus. Maria está com o juiz no lugar. Quer dizer. Metade do juiz está no lugar. Outra metade precisa de configuração. Mas, né? O lado configurado está bom. Graças a Deus. Porque se ela engraviza esse cara. Tchau. Acabou, filho. Acabou. Ao perceber que tudo aquilo estava muito esquisito e não era pra mim, eu comecei a usar a tática de me manter ocupada. Sempre que ele ligava, eu dizia que ele estava com as crianças, na casa de alguém, ocupada com alguma coisa. Aceitei o convite do meu ex-marido para passar o Natal com ele e as crianças. Sim. Quando diz respeito aos filhos, consigo ter uma relação amigável com ele. O Círio não gostou, mas eu disse que queria estar com minhas filhas, que é importante para mim e para elas. Ele cedeu sem reclamar. Porque ele não comemora Natal. Acho que ele percebeu que eu estava evitando. E hoje, na noite do Ano Novo, ele apareceu assim. Do nada. Disse que queria passar o Ano Novo comigo. Quando eu estava indo para o banho me arrumar e sair para comer alguma coisa, recebi uma ligação de vídeo chamada com uma amiga que mora longe. Uma amiga de 12 anos. Aquelas amigas que não tem como a gente fingir que tem algo errado. Ela já me olha e sabe que não estou bem. Então, eu pedi para ela ligar no dia seguinte e apontei que ela estava ali, que eu não ia dar para contar para ela tudo o que estava acontecendo. Ele, ouvindo nossa conversa, se aproximou do telefone e apareceu no vídeo e disse para ela que eu sou velha. Ela só tem 35 anos, minha gente. Ela é mais nova do que eu. Só tem 35 anos. E estou gorda. E riu. Falou o fisiculturista, o supra-sumo da beleza síria. Só que não. Sim, ele achou super engraçado. Logo em seguida, disse que se casaria comigo e com minha amiga. Ele estava explicando para ela sobre o slam. Permitir ele de se casar com quatro mulheres. Ele deu em cima da minha amiga, bem na minha cara. Pediu o número do telefone dela. Dá para vocês? Minha amiga e eu ficamos lá, paradas, mudas. Eu engoli o choro e pensei. Você não precisa disso. Por que você está fazendo isso com você? E fiquei repetindo isso. Tive um flashback de tudo que eu já tinha passado de ruim na minha vida e que tinha superado. E falei para mim mesma. Você merece mais. Você é capaz. Alguém te ama de verdade e vai te aceitar exatamente como você é. E aqui eu, Nadia Araújo, completo. Você não precisa de bexiga de homem para ser feliz. Tá? Minha mãe me mandou homens que estão me assistindo. Não achem que eu sou o supra-assumo do feminismo. Não, tá? Ter um homem do lado é bom. Claro que é bom. Tá? Quero muito. Mas tem que ser alguém que acrescente. Um cara desse aqui, que não acrescenta, ele é para estar do inferno para lá um pouquinho mais. Não é para estar com ninguém. É para estar com o diabo. É que nem o diabo vai querer. Até o diabo vai coçar a cabeça com uma situação dessa. Tá? Minha amiga me mandou mensagem logo que eu desliguei o telefone, dizendo que vai me ligar de novo para eu dar um jeito de ficar sozinha. Depois de uns minutos, ele saiu dizendo que ia à casa de um amigo e não voltou mais. Eu passei a virada sentada no sofá, sozinha, chorando e perguntando, por que eu me permito isso? Bom, mas pelo menos ela tem a consciência que ela está na bosta, né? Que ela está fazendo merda. Desculpa aí o meu alemão. Isso aqui já é bom, porque se ela tem a consciência da merda que está fazendo, fica mais fácil de ela se limpar, né? Porque pior, são aquelas mulheres que estão na bosta, mas falam, não, está tudo lindo e maravilhoso. Isso aqui é chocolate cremoso. Não é bosta não, é chocolate cremoso. Ele não paga nenhuma conta na minha casa. Eu pago tudo sozinha. Ele mentiu sobre a idade dele, mentiu que trabalha como chefe de cozinha no restaurante 3 estrelas, mentiu sobre basicamente tudo. Mas todas as vezes que eu descobria e o confrontava, ele dava uma desculpa, mudava o assunto e me chamava de louco. Porque é sempre assim, né? Sempre esses camaradas botam a culpa na mulher. A mulher que é a doida, a louca, a desvairada, que está vendo coisa que não existe. Perceberam disso? Já pararam para pensar que é padrão nesse tipo de homem. Eu evito que ele tenha qualquer aproximação com minhas filhas. Ele só encontrou a pequena. A mais velha só ouviu falar e já me impediu para sair dessa. Temos uma relação muito boa de amizade. Converso com ela sobre algumas coisas. Eu trabalhava no café, mas acabei saindo do emprego porque ele me proibiu de ter contato com outros homens. Agora faço faxina e uns bicos de gassonete. Voltei a estudar o idioma daqui de onde eu moro. Vou fazer uma prova em janeiro, se tudo der certo. Consigo dar continuidade aos meus estudos e finalmente realizar meu grande sonho de entrar na faculdade. Não tenho a ajuda de ninguém. Eu realmente não sei por que aceitei isso. Ainda me pergunto. Os cinco anos de terapia para superar o final trágico do meu casamento não foram suficientes para me fortalecer e me ajudar a impedir que esse tipo de homem se aproxime de mim. Eu realmente espero me libertar disso. Estou te escrevendo porque preciso ouvir todas as opiniões até as mais dolorosas porque talvez assim eu acorde para a vida. Maria, minha gente. É isso, tá? É isso. Maria, primeiro, tu estás consciente do que tu tá fazendo, né? Tu tens a plena consciência que esse cara aqui não acrescenta em nada a tua vida que tu estás perdendo teu tempo que tu não mereces estar passando por isso. Então ter a consciência da merda feita já é um bom começo, né? O que tu tens agora é que ir à prática e pegar esse homem mandar para a ponte que partiu, tá? Ponte que partiu. via expressa, sem conexão, direto. Porque esse homem, ele não presta. Ele não presta. Ele não quer nada sério contigo. Ele é o tipo de homem que nem as mulheres da Síria ia querer de graça, tá? E esse homem ainda tem esse transtorno aí. Esse transtorno que eu nem sei que nome dá esse transtorno. Porque o cara que tem coragem de pegar uma faca botar em si próprio e ficar fazendo essas ameaças essa pressão psicológica todinha quem garante? Se Deus que te livre essa faca não é no teu pescoço? Né? Esse cara tem uma crise de personalidade e a faca vai parar no teu pescoço. Já parou pra pensar nisso? Então, pelo amor de Deus já começa trocando a fechadura de casa tá? Pra que esse cara não tenha acesso a tua casa ele não tem que ter acesso a tua casa não tem que ter e segundo, se livra disso se livra, tá? Tu vai sofrer de todo jeito se tu ficar com esse cara tu vai sofrer se tu se livra dele tu vai sofrer também o sofrimento vai existir de uma forma ou de outra a diferença é que estando com ele esse sofrimento não vai te levar a uma solução para este problema tá? E saindo dele o sofrimento vai te levar a solução desse problema então, escolhe o sofrimento mais prudente e vai tá? E vai Agora vai por mim escolhe o sofrimento que vai te levar a solução do problema não fica com esse cara não fica é... como é o nome? é... ai, como é o nome, senhor? Deixando pra depois eu estou protelando acho que é isso o nome deixando pra depois deixando pra depois não, depois eu vejo depois... não, não deixa pra depois não porque isso aqui é muito sério isso aqui é muito sério esse cara tem um comportamento muito muito mal assombrado tá? e a tua vida e a das tuas filhas também pode estar em risco tá bom? então, enfim é isso, tá? espero que tu fiques bem e que esse cara fique bem longe de ti bem longe e outra tu não precisas de homem pra ser feliz se vier algum homem que acrescente a tua vida ótimo mas não tem que ter essa busca desenfreada por homem que não é homem que vai garantir a tua felicidade ok? muitíssimo obrigada por ter enviado o teu e-mail e vocês aí meu povo qual o conselho que vocês dão pra essa Nossa Maria? vamos lá? todo mundo pros comentários ajudar a Nossa Maria vejo vocês lá no próximo vídeo tchau, tchau